Boa Anas Gurizada, que tal? Tudo sireno? Olha o seu óbvias na areia de novo. Mais um unboxing rápido aí pra mostrar pra vocês. O que que nós chegou aí? As crianças da Yara, né Tchê? Olha aí. Essas são aquelas iscas que nem eu tava conversando hoje com o cliente e colega pescador ali, o Benone. Dá vontade de ter cada uma na caixa, né? Mostrar rapidão aí pra vocês, ó. O que que a gente tá trazendo de novo? As Snakefish. Olha aí. Tendo faz em dois vídeos, ó. Eu ensinei vocês a trabalhar ela. Os Crazy Frog. Frogzinho com cara de pegador. Devacinha 6. Essa aqui eu tô devendo vídeo pra vocês. Já pesquei um monte de vezes e não gravei. Tem o material dela gravado até, pois quem bajei ali não aprova com ela. As fotos eu tenho, posso colocar agora. Depois, Devassa 9. Olha aí. Essa tem vídeo pra vocês conferirem. Ela funcionando no canal de baixo, de chuva, pegando. Ela e a Mambinha. Ali a Mambinha, Pirulito, Fire Tiger, Laranja. As cores da Yara são fora desse. E a Quimeirinha. Tem vídeo também pra vocês lá, ó. A minha é a mesma, essa Laranja. Quimeirinha. Quimeirinha. E uns snapsinho, gato e rápido. Tem mais um pouco ali das coisas repetindo ali dentro. Aham, aqui. Trouxe pra mim pra provar. Pra testar aí e ver como é que era. Trouxe pouca coisa, mas... Top o Jig. O novo Jigzinho da Yara. Foca celular. Foca celular. Olha aí, hein. Killer Jig com 10 gramas. Bom pra nossas treiras. Dá muito na sujeira lá no fundo, ó. Cores básicas, né. Fire Tiger e cabeça vermelha. Tá aí, gurizada. Ah, vamos passar já pra vocês os preços rápidos, ó. Depois a galera vem perguntar. Crazy Frog, R$ 22,90. Snake Fish, R$ 29,90. Devassa 6, R$ 39,80. Devassa 9. E Quimerinha, R$ 49,90. Estas duas R$ 49,90. Mambinha, R$ 48. Desencartezinhos rápidos, eu vendo por unidade. R$ 1,00 cada um. Fechou, gurizada. Vamos esvaziar essa caixa nessa semana, hein. Um abraço. E aí, R$ 49,90. E aí, R$ 49,90. E aí, R$ 50,90. E aí, R$ 50,90.